Chegou a dupla, essa chega no 320, né Maria Alice? Vai lá na mamãe pra você ganhar também, olha lá. Florzinha ganhou alguma coisa lá, ó. Vai Maria Alice, da mamãe. Olha lá, ó. Sua irmã ganhou alguma coisa, não quer não? Ó, interesse. A flor é julgada, ó. Eita, como o dia tá gostoso hoje, hein, vovó? Hein, vovózinha? Você não me manda pela mamãe, mas o papai ganhou um camelo de presente de Dubai. Ó, rimou. Ai, que delícia. A gente encontrou aqui, finalmente, com essa proposta de entrevista dos cinco passageiros, né? Realmente eles estão indo lá pra fazer um teste de trabalho, nesse caso a gente não tem muito o que fazer, né? Pega mais. Pega mais uma ovinha só. É, amiga do tio. É, amiga do tio. É, amiga do tio. Papai. Papai, papai. Papai, papai, papai. Primo. Primo, senhor. E olha quem tá indo fazer xixi com a mamãe. Quem tá indo fazer xixi com a mamãe? Mamãe. E quem tá indo junto? Diz xixi. E quem tá indo com a mamãe? Diz xixi. A flor? Papai. Vamos? Não, deixa isso daí. Se bem? Vem. 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 Vem pra cá. Bora. Aqui vai o selo do nome dela, o M.A. O que que é isso aqui? É a peça da M.A. É a peça da M.A. Mas e isso aqui? O que que é isso aqui? Pátima. Não. Não. Olha o selo pra cima. A gente criou o que a Camila criou. Aí entra. Aí entrou. Aqui dentro já construiu um tom. Aqui. Pode mostrar. Eu falei que ele não... Olha a peça da M.A. E aí... Vem. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Enquanto o Lu faz bolinho de chuva, eu subi aqui, tomei um banho, coloquei outro pijama Que o mood de hoje vai ser esse, gente Só quero descansar, que amanhã eu já viajo de novo Muito que boa tarde, estou aqui em Goiânia Vim ontem com a minha prima pra cá Vim agora fazer uma coisa bem gostosa que faz muito tempo que eu não faço Se chama bolinho de chuva Vamos lá, você vai precisar de farinha, ovos, fermento e óleo Esqueci o passo a passo Você não vai ficar passando na cabeça e também cozinhando não, né? Não, minha patroa, vou colocar uma touca e uma luva, peraí E ó, cupcake de chuva do Lu Fugir, não fala assim dos meus bolinhos Tá uma delícia, tá? E a massa macia? Hum Gostoso, né? Nossa Quanto? De 10 a 0? 10 Nossa, vai precisar de duas colheres de açúcar Uma Duas, né? A gente vai bater Ah, tá faltando leite Agora a gente vai... O que foi, prima? Agora a gente põe um pouco de leite É uma xícara de leite Uma ou duas Acho que é... Sente o seu coração e vai colocando Né? Olha, a massa tem que ficar nesse ponto aqui, ó Tá vendo? Pra ela firmar o bolinho de chuva Nossa, a massa ficou bonita, hein? Caraca E pra quem não sabe, o meu pai é o Edu Guedes Aqui agora o óleo já tá fritado Agora é hora de jogar o bolinho de chuva Eu queria, sabe o que é, Zé Felipe? Que o óleo espirrasse em mim E eu trabalho com a minha imagem Eu queria ficar bem, bem guimadinha, tá? E ó Cupcake de chuva do Lu Fugir, né? Não fala assim dos meus bolinhos Tá uma delícia, tá? Sério mesmo E a massa macia? Hum Gostoso, né? Não Quanto? De 10 a 0? 10 Nossa Lá na obra agora Meu celular tá 3% Vou deixar ele carregando aqui Mas vou levar o celular do Negão Meu Instagram é aberto lá Então vou deixar meu celular carregando Porque está 3% E é isso E ó Quem veio, veio a casa também Que que é isso aí? É a lá Um, dois, três Lá Não É a lareira Lareira É a lareira Aqui sai fogo Pra gente não frio Pra comer uma chumel Colocar a Luco Betinho Aqui ó Quem disse que Maria Alice Que ia embora, gente? Primeiro que ela já queria Tomar banho no banheiro dela Bora, fi Nossa senhora Bora Gata A casa não tá pronta ainda não Você vai ficar? Vou pular Vai pular Bom, tá querendo ficar, gente Pula pra lá Pula pra lá Pula pra lá Pra água Pula pra lá Pula pra lá Pula pra lá Pula pra lá